Hoje temos aqui um desafio de um chiclete, que eu não quero falar a marca. Tá. Ninguém sabe o que é, se você souber você não comenta nos comentários, porque não é porque não tem patrocínio aqui, e a gente tem que trabalhar, o quê? Pensando em pagar as contas, e pensando em fazer o vídeo. Gente, o chiclete, ele se propõe no seguinte, sorte ou azar. E aí temos aqui os sabores, tutti-frutti, cereja e uva, tá? Porém, tem a possibilidade de ter o quê? O azul ser pimenta, o roxo ser mentol. Ah, gostoso. É, pois é. Mas será que é refrescante ao ponto de ser saboroso? Ah, pode ser aquela coisa que você tá comendo tubo de parte de dente, né? Ou o verde terra. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Três cores, seis sabores. A marca é... Mas, ó, temos muitos chicletes. Muitos chicletes. É tipo aquele do feijão mágico? É, tipo aquele do feijão mágico com menos opções de sabores. E aí é o seguinte, como é que a gente vai escolher quem vai comer o quê? Ah, a pessoa escolhe qual que ela quer pegar. É assim? Ah, ah, não precisa ter prenda. Aliás, pode ser eu como, você come. Ela pega uma coisa. Esse daqui, eu como, tá ligado? Acho que é uma parada que, inclusive, do ovo é assim, é brincadeira. Ah, tá bom. Tá, eu acho que eu entendi, eu não entendi. Mas o que importa é que você deixa o teu like, se inscreve no canal. Todo dia, 11h30 da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. A gente já tá gravando na casa nova, ainda tá meio improvisado, mas depois vai ficar bom. Acredite em mim. Beleza, então vamos começar aqui no Jokenpô? Tá bom. Jokenpô. Caraca, já comecei o quê? Arrebentando no Jokenpô, porque no Paroímpa, ela ganha. Mas aqui no Jokenpô, eu tô na vontade, meu irmão. Isso aqui vem do Japão. O Japão é a minha especialidade. Por isso que é Jokenpô. Você vai pegar um de pimenta agora. Não, pera aí. Pimenta, tutti-frutti. Ah, então tu vai no que tu gosta, né? Não sou eu que vou comer. A Mirella vai começar a comer. O miserável é um jenio. Você come. Muito gostoso. Tutti-frutti. É tutti-frutti mesmo, Mirella? Eita, pera aí. Por que vocês estão torcendo, Mirella? Agora eu não sei pra quem eu dou um ponto, então. Olha ela, nossa, vida de frutti. Ela já começou perdendo com força. Meu Deus, olha a língua dela. Olha isso. Como tá minha língua? Tá toda azul. É ruim mesmo? Mas assim... Vou jogar fora. Pode. Se você trolou ela, um pontinho pra você. Tá, beleza. No começo, ele não parece ruim. Não. Depois fica terrível. Insuportável. É tipo relacionamento, né? Não, tá só... Caraca. Pesado. Eu devolvi e não processei. Aí depois com a reação dela, faz sentido. Não o nosso, né, amor? Não o nosso. Relacionamento comum. O nosso é incrível. O nosso é incrível sempre. Não era pra fazer sentido. O que você tá fazendo, Bruno? Te amo. Vamos lá. Você vai. Escolhe. Mas você pode jogar de qualquer pacote aqui, tá? Se você quiser. Não precisa ser desse aqui, não. O de pimenta é o roxo sempre, né? Não, é o azul. E qual que é terra? O verde. Terra é o verde. Ou? Ou é terra ou é... Ou é uva. Uva verde? É. Pimenta azul? Esse aqui. Pode comer. Cheiro de esmalte. Ah! É uva, Bruno? É uva da terra. Direto do pezinho? Nossa, que caiu no chão antes. Alguém pisou pra fazer vinho, né? É azedo. Tem um gostão de terra, mano, moleque. É azedo? Não lavaram o pé antes de pisar nessa uva, não. Não, pera. É terra azeda? Então, talvez o meu não seja pimenta. Não, mano. Seja tutti-frutti azedo. É porque... Não, tudo é azedo. Será que chicletes são saborosos também? Será que chicletes são saborosos? Porque, de repente, nem chegou no sabor ruim ainda. Já pensou, moleque? Então, eu tô pensando porque no começo do meu, tava com bastante gosto de tutti-frutti. Depois ficou muito azedo. Então, foi tutti-frutti. Não, mas olha só. Não dá, não. Ela falou que não foi e não foi. Prova aí. Vê o que tu acha. Nossa! Tá, então foi tutti-frutti que você comeu? Foi. Boa, então agora você vai comer um... É roxo? Ou é preto? É azul. Então, nenhum desses é gostoso. Não, claro que é. O que eu tô fazendo aqui? Toma, amor. Toma. Sorte ou azar. Tutti-frutti. É mesmo gosto da outra vez? É, mas é bem azedo depois. É ruim, é ruim, é ruim. Eu não tô entendendo nada, gente. Ai, como isso aqui? Não é ruim, mas é tutti-frutti. Pimenta, amor. É pimenta. É pimenta. É pimenta, é pimenta. A língua tá pinicando. É pimenta. Que pena. Então, beleza. Acabei de provar outro verde. Era terra. Tá normal, tá funcionando. Então, vamos voltar aqui pro negócio. Vamos. Agora você escolhe pra mim. Esse roxo aqui e assim mesmo. Assim. Na sorte. Porque tem tudo no mesmo cheiro. Gostoso? Droga. É cereja. E fica azedo depois? Mas deu pra gente ficar na cara que é azedo. Mas então eu não tô entendendo nada. Porque os dois de tutti-frutti que eu comi dava pra sentir tutti-frutti depois com azedo. Amor, você tá confundindo pimenta com limão. Eu tô. Pimenta não fica azedo. Pimenta arde. Então, os dois que eu comi são de tutti-frutti. Muito azedo. Mas tutti-frutti. Amor, ela confundiu pimenta com limão. É. Perdeu ponto só por isso. Tá bom. Então tá dois a dois. Dois a um. Esse aqui foi cereja. Dois a um. Dois a um? Tá bom. Agora, você vai pegar um verde. Porque eu comi terra. Hum, gostoso. Eu de quê? Não sei. Tá sem gosto de uva? Não. De terra. Imagina, amiga. Esse não fica tão azedo. Não. É porque é terra. Eu não sei mais aonde que tá. Eu sei que a gente... Não importa o que a gente escolha, a gente tá perdendo. É o vídeo mais confuso da história desse canal. Cara, tá complicado. Agora você escolhe pra mim. Tu ainda não me deu nenhum roxo. Nenhum roxo. Qual que é o ruim do roxo? É mentol. Não vou te dar o roxo. Toma outro verde aí. De terra? Uva. Uva? Mentira. Uva. Tava difícil de identificar. Vamos lá. Por quê? Mesmo sendo um sabor ruim, é bom. E no final tudo fica azedo. E a proposta do chiclete é isso. É botar o máximo de acidez possível. Então tu faz o quê? Você não sabe. Porque laranja azeda, abacaxi azedo, mamão azedo, no final é tudo azedo. Concorda? Eu tenho uma bugada aqui, porque tu criticou a minha pimenta. E tu falou que pimenta não era azeda. Não, amor. Ai. Ai, eu tô confusa. Amor, eu vou... Deixa eu te explicar. Vamos lá. Imagina que isso fosse sabor frango assado. Sim. Você ia botar na boca e ia sentir gosto de frango assado. Sim. Mas ia ficar azedo. Sim. Então independente de ser pimenta, vai ficar azedo. Ser maçã vai ficar azedo. Não é porque pimenta é azedo. É porque o chiclete, a proposta do chiclete, é ser azedo. Entendeu? Novo desafio. Ah, eu sei que tu vai fazer isso. Vem cá, Alex. Vou colocar tudo dentro da boca. Vem cá, Alex. Eu tinha certeza. Precisei botar um basta aqui, porque esse vídeo tava mais confuso do que o meu guarda-roupas. Ah, impossível. Não tem como, né? Não. Vamos lá. Deixa eu explicar o que aconteceu. A gente, quando eu comprei o chiclete, eu vi a proposta. Sorte ou azar? Mentol ou cereja? Terra ou uva? E não sei o que? Eu não sei o que lá. Só que eu não associei que todos eles seriam extremamente azedos. Então, beleza. É gostoso. É bom. Mas é azedo. E no final a gente não consegue diferenciar tanto, sabe? Não é que nem os feijões mágicos do Harry Potter? É. Que você sente na cara qual que é o sabor e fica aquele gosto pra sempre. Então, a gente tem aqui três embalagens com azul, que é pimenta ou tutti-frutti, com roxo, que é mentol ou cereja, e com verde, que é uva ou terra. Eu vou fazer aqui um jogo. Eu, o Alex e a Mirella, a gente vai colocar todos eles na boca. São doze, tá? De uma vez só. E o jogo é não fazer expressão. Tentar ficar o mais... Lembre-se, todos eles são azedos, extremamente azedos. Vocês vão votar no meu Instagram. Se você tá vendo o vídeo agora, corre lá no Stories, porque você já passou mais de 24 horas de lançado, não vai matar lá e não vai ter como, tá bom? Mas corre lá e aí eu vou revelar lá também quem foi o vencedor do vídeo. Tá pronto? Como que a gente vai decidir aqui? Quem pegar o gosto, se deu o melhor. Ah, mas o mentol a gente não sabe. Pode ser um mentol bem forte, colocando doze na boca. Ainda assim, entre mentol e entre terra, eu prefiro comer sete tubos de pastente. Como que a gente vai decidir? Primeiro, zero e um. Conhece? Conhece. Conhece? Conhece. Mas eu vou explicar mesmo assim. Ou você coloca o zero, ou você coloca o um. É isso daí. Acabou. Vamos lá. Quem ganhar primeiro aqui, pode escolher o primeiro. Eu posso escolher, tipo... Se você ganhar, você pode escolher a cor que você quiser. Eu posso escolher pra dar pra alguém ou não? Tipo, eu quero que o Bruno se ferre com esse aqui. Ele tá falando que não quer o de terra. Se eu ganhar, eu vou botar ele pra comer o de terra. O Alex tá muito ferrado. Não era pra ele me falar isso. Porque agora, se eu pegar o de terra, eu vou dar pra ele. Eu vou o de terra? Como é que ficou? E é melhor? Só se todo mundo vem aqui. Ela só tá querendo roxinho. Vamos lá. Zero e um. Um. Passa o roxinho pra cá. Passa o roxinho pra cá. Ela tá salvando a pele dela. Fica inteligente. Ah, óbvio. Foi ela que começou a salvar a pele dela ao invés de gerar treta aqui. Tá bom, tudo bem. Claro, se virem aí vocês dois. Janquempo. Janquempo. Adoro uma terra, né? Banana da terra, laranja da terra, terra molhada. O Alex tá muito ferrado. Pode ser tudo de pimenta. É verdade. Mas eu gosto de pimenta. Olha só, é? Eu como as pimentas todas do canal. É verdade. Vamos virar todo mundo junto e marcar um minutinho. Eu vou marcar um minuto aqui. Tá bom. Depois pode cuspir. Um minuto? Um minuto mascando. Sempre faz a cara feia. Esse Alex ali que tá atrapalhado. Coloca a mão aqui todo mundo. Eu vou contar um, dois, três e já, hein? Credo. Um já. Vai? Vai? Ué, já? Não é três? Um minuto, marcando. Olhinho aberto. Dança de expressões. Eu não sei se o Alex tá satisfeito, mas ele tá virando o olhinho. Concentra, Firel. Vai dar um perro aqui, ó. Acabou. Eu ganhei porque eu tô acostumado com pimenta. O problema não é pimenta. O problema tá azedo. O problema tá azedo. E olha só. Como é que cê sabe que cê ganhou? Cê sabe que cê ganhou? É, galera, eu vou botar em mim. O jogo é ela não fazer expressão. Eu não fiz. Vai lá. Vota em mim. Eu! Tá bom. Fechamos. Fechamos o vídeo. Gostou? Não, né? Agora eu quero muito comer um de mentol. Que eu não comia. Ou... Olha, mentol é esse, não? Azul. Cereja. Não, azul ou pimenta. Cereja. Cereja. As cores são muitas, ó. Tu pensa mentol, tu pensa azul. Cereja. Eu quero ir cheio da boca. Tá ruim? Deixa o teu like, se inscreve no canal. Assiste os vídeos aqui. Todos os dias antes de ver, mas tem vídeo novo no canal. E eu vou descobrir qual é. Tereja. 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 Tereja.